Boa noite Boa noite Esse é Renato Russo Esse é o Herbert Viana Você me tem Assim demais Não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu E me propôs Que te deixasse em paz E disse Vai, eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que sou seu Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que sou seu Você me diz o que fazer E não procuro entender O que eu faço pra agradar E diz até o que vestir Que quem anda pra onde Não me pede Não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que sou seu Não vá pensando que sou seu Não vá pensando que sou seu